Doze horas e seis minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, muito obrigada pela audiência. Não se esqueça, se estiver chovendo por aí, manda mensagem pelo nosso WhatsApp, o 993-27-6649. Infelizmente, teve muito acidente no fim de semana, já abrimos o programa falando dos acidentes e teve mais. Um homem morreu ao ser atropelado por um carro e infelizmente em seguida ele foi atropelado também por uma moto na zona norte de Manaus. Ele ia para o trabalho quando tudo aconteceu. O acidente foi por volta de 6h40 da manhã na Avenida Arquiteto Bento Rodrigues, na comunidade Rio Piorini, zona norte de Manaus. A vítima é o autônomo Francisco Silva de Souza, de 48 anos, conhecido como Chiquinho. Ele era morador do bairro e saía para trabalhar em sua motocicleta quando tudo aconteceu. Segundo informações de uma testemunha que presenciou o acidente, a vítima saía daquela rua quando ele levou a primeira batida e caiu exatamente nesse ponto da avenida. Logo em seguida, depois de cair, uma motocicleta em alta velocidade acabou passando em cima do senhor Francisco, que morreu aqui no local. Sofreu um acidente. Ele estava vindo de uma rua e o carro pegou ele. Quero que saiba quem foi que fez isso, porque ele deveria ao menos ter prestado socorro, né? O segundo motociclista envolvido no acidente foi levado em um carro particular para o Hospital Delfina Aziz, com ferimentos leves. Este senhor mora nas proximidades há mais de 25 anos e diz que a avenida é muito perigosa. Segundo ele, grande parte dos motoristas não respeitam a faixa de pedestre. A gente estava fazendo um assassinato para fazer um quebra-mola aqui, uma lambada, né? Porque aqui tem muito acidente, tem muito acidente de carro, né? De moto. Já teve muitos acidentes, muita morte que teve aqui. Deveria ter um quebra-mola, deveria ter um redutor de velocidade, entendeu? Que no caso uma lambada, que nem ele está falando, entendeu? Para resolver esse problema, entendeu? É, eu não sei se essa rua é uma das principais ali do local, mas a gente vê que é uma rua muito larga, não é uma lambada. Eu penso que teria que se fazer uma passarela ou realmente colocar um sinal num ponto para que as pessoas pudessem atravessar com mais segurança. A filha da vítima, infelizmente, reclama que o primeiro condutor que atingiu o pai dela, ou do carro, não parou para prestar socorro. Um homem covarde, ou uma mulher, não sei se é homem ou se é mulher, uma pessoa covarde que não parou para prestar socorro. Agora, infelizmente, ele vinha saindo de uma rua. Quem está saindo de uma rua, uma rua secundária, precisa sair com segurança para poder pegar a rua principal, que é o que a gente está vendo aí. Essa, com toda certeza, deve ser a rua principal, uma rua principal, em relação à rua que ele vinha saindo com a moto dele, infelizmente, foi uma fatalidade. Agora, quem é covarde, quem bateu e correu é covarde. 12 horas e 9 minutos, tem mais acidente, infelizmente, no trânsito. E a gente vai trazer para você mais um desses casos. Lembrando que acidente de trânsito só acontece por imprudência, negligência ou imperícia. Se a gente aprender a obedecer as leis de trânsito, a gente não vai ter esses acidentes com essas fatalidades que a gente está trazendo para você, que está acompanhando aqui nas informações. Esse outro caso aqui, mais um caso de acidente de trânsito, dessa vez, em Rio Preto da Eva. Pedro Paulo, de 23 anos, e Walter Carneiro, de 18, morreram nesse acidente. Quem conta os detalhes é Meisha Piama. O acidente foi por volta de 4 horas da manhã desta segunda-feira, na Avenida José Lindoso, no município de Rio Preto da Eva, que fica a 80 quilômetros distantes aqui da capital. Segundo informações de algumas testemunhas, os dois jovens haviam saído de uma festa, estavam em uma moto e em alta velocidade, quando eles perderam o controle da motocicleta e bateram em um muro. Eles teriam batido a cabeça e, com o impacto da batida, eles foram arremessados pela parapista. Os dois morreram na hora. Eles foram identificados como Pedro Paulo, de 23 anos, e o Walter Carneiro, de Sousa Júnior, de 18. Os dois corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal, aqui na zona norte da capital. Segundo a perícia, possivelmente os dois jovens estariam embriagados. Uma pena isso, uma pena. É aquela velha máxima. Álcool, álcool e direção não combinam. Mas ninguém acredita nessa máxima e todo mundo acha que não está bêbado e que tem condições suficientes para poder conduzir moto, conduzir carro e tudo isso. 12h11, ainda chove muito forte também na cidade. A gente vai trazer mais destaques aqui da chuva. A gente vai falar com o Vitor, lá do mutirão, que está ligando para a gente. Eu quero saber dele se ainda está chovendo lá no mutirão. Oi, Vitor. Boa tarde para você. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos que assistem aí o programa da comunidade. Márcia, a situação aqui na zona norte está complicada. Ainda chove forte. Para vocês terem noção, vocês não têm imagem agora, mas tem algumas mais que vão estar passando aí para vocês. Mas nesse momento eu estou com a água na cintura aqui para poder entrevistar uma das moradoras que está sendo afetada aqui no bairro mutirão. Mais precisamente na rua 50. Muitas casas estão embaixo d'água, muitas pessoas perderam tudo. Essas imagens que vocês estão acompanhando agora aí são da casa da dona Graça. Ela está na parte menos afetada. Ela perdeu só algumas coisas. Na parte que nós estamos agora, onde a dona Rita mora, que nós vamos entrevistar aqui a dona Rita, a água está praticamente batendo na cintura. Eu vou falar com ela agora. Dona Rita, essa chuva pegou vocês de surpresa e acabou devastando tudo por aqui. E vocês acabaram perdendo quase tudo, né dona Rita? Eu não estava aqui, eu estava lá para o aeroporto. Aí meu marido também não estava, só estava a minha filha com as crianças. Aí quando ela ligou, não tinha mais jeito. Eu estava tudo, destruiu tudo. Aí dentro está tudo destruído, cama, tudo, tudo está destruído. Chegou agora, eu e ele também chegamos. Agora está tudo destruído. Essa situação da casa de vocês aqui, as autoridades já chegaram a vir alguma vez. Já deve ter tido outras chuvas, né? Que preocuparam, mas eles vieram aqui, fizeram algum estudo, disseram que iam tomar alguma atitude. A providência do que eles falam, que todo o tempo estão falando, que vão tirar a gente daqui, vão tirar a gente daqui, mas ainda nunca. Dizem que já passou, mas eu não vi. E aí a gente fica nessa situação, né? Ainda não tinha, durante eu estar aqui, não tinha tido uma dessa assim para perder tudo. Agora, essa de hoje, perdeu tudo. A gente não tem mais nada agora. Então é isso, Márcia. Então é isso, Márcia. Essa é a situação aqui dos moradores do mutirão. A Dona Norte, segundo aí os dados da Defesa Civil, é uma das ONGs que está sendo mais afetada por essa chuva. A Dona Rita estava explicando, mostrando aqui para a gente a morte do filho dela, novinha, que acabou, está embaixo d'água. A gente vê aqui pessoas tentando salvar o que conseguem salvar. O cenário é mesmo de destruição. Vocês vão acompanhar os detalhes, todas as imagens, mais tarde no Jornal em Tempo, a matéria completa sobre essa forte chuva que acabou atingindo aqui a cidade de Manaus. Márcia, eu volto com você aí no estúdio. Vitor Gouveia, muito obrigada. Aqui fala ao vivo com a gente, por telefone, falando lá do mutirão, onde ele mesmo disse que está chovendo muito forte. Agora, as imagens que você está acompanhando na sua imagem agora, inclusive a produção está me dizendo como ele mesmo falou, vou reiterar. Ele e o cinegrafista estão com água na cintura. Quem é o cinegrafista que está com o Vitor Gouveia? O Edler, que está com água na cintura também junto com o Vitor Gouveia. Agora, imagens desoladoras lá do mutirão. Ainda chove muito forte lá no mutirão. Pessoas que perderam geladeira, perderam fogão. Tem gente que deixou a moto do lado de dentro de casa. A moto também está com água lá na descarga, está entrando água na descarga da moto. A gente viu as imagens agora. Teve gente que conseguiu ainda deitar a geladeira em cima dos móveis. A gente viu na imagem que o Vitor Gouveia trouxe para a gente, que a gente está recebendo, inclusive também pelo nosso WhatsApp, da botija de gás flutuando ali dentro da água da moradora. É desoladora. Essa situação é desoladora. Olha aí a imagem. Olha a imagem do fogão com água ali no pé do fogão. Olha a geladeira. Conseguiram ainda subir a geladeira, botaram um calço ali para ver se a geladeira sobe. Olha ali a moto. Olha a moto ali. Olha a moto com água entrando pela descarga. Nossa, desoladora essa imagem. E a gente vê as pessoas que saem das casas delas para ir para o trabalho e tem que voltar às pressas, porque a água está entrando, está invadindo e está destruindo tudo. As informações completas desse dia, que a gente tem que lamentar, infelizmente, um dia com muita chuva, castigando todas as zonas da cidade, zona norte, zona leste, zona sul, zona centro-sul. A gente está aqui na zona central da cidade, aqui no Nossa Senhora das Graças. Choveu muito também aqui, não sei se ainda está chovendo ali para fora. A gente está chovendo ainda, Carlinhos? Dá uma olhada lá, Rui, para mim. Aqui parou? Nossa Senhora das Graças, olha. Deu uma trégua a chuva. Está chovendo aí, aqui está chovendo. Está chovendo aí, aqui está chovendo. Aqui não está chovendo mais, ainda está chuviscando aqui. Mas eu queria informação da Defesa Civil de quantos milímetros já choveu nessas primeiras horas da segunda-feira. Vamos tentar ver essa informação ali, tá? 12 horas e 16 minutos, daqui a pouquinho a gente muda de assunto, mas daqui a pouco a gente volta a falar da chuva a qualquer momento. Quem mandar o vídeo, a gente vai mostrar. Vai ter sorteio ainda do nosso cupom no valor de 100 reais do nosso jornal agora. Quem comprou o jornal, preencheu o cupom, colocou em uma das urnas espalhadas pelos terminais, hoje tem sorteio ainda. 12, 16, vem cá comigo. Vem cá comigo que tem sorteio de bolo. Quem fez isso com a gente, Leuza? É o Ricardinho. Foi o Ricardinho? Foi o Ricardinho? Pelo amor de Deus, não vai voltar não. Ele foi, ele veio de lá de dentro. Ele veio de lá de dentro pra mexer com a gentileuza. Ele é nosso irmãozinho. É por isso que eu digo, eu aqui de dentro tá dizendo, pelo amor de Deus, não bagunça não comigo não. Menino, ele veio de lá tirar onda com a gentileuza. Pra quem não conhece, essa gentileuza, ela é a representação da educação e da urbanidade aqui no nosso ambiente de trabalho. Quando alguém fica muito nervoso, por exemplo, o Rui. Rui é uma pessoa que fica muito nervosa. Rui às vezes chega aqui chateado, chutando vento. Rui, vai lá com gentileuza e faz uma meditação de 5 minutos pra você se acalmar. Eita, calminho, calminho. Ricardinho tem que fazer isso também, né? Ricardinho só é calado, não vale nada. 12 horas e 17 minutos. Pra você que assiste o nosso programa da comunidade, daqui a pouco tem sorteio de bolo também. Liga pro 33073950 e não diga alô, diga bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Tá ligado? Então se liga comigo porque é o bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Vamos pro intervalo com essa imagem doce pra ver se alegra um pouco esse dia tão triste que a gente recebeu muitas informações aí de acidente de trânsito e esse aguaceiro que resolveu desabar na cidade, tá castigando muita gente. Daqui a pouco a gente volta.